Conversou pessoalmente, na mulher de Deus, que bom, você sonhou que eu fui fazer uma leitura na sua mão e falei umas coisas, e você não se lembra o que, essa visita espiritual é porque eu estou lhe visitando espiritualmente, isso acontece muito, tá? Acontece muito, eu visito muitas pessoas, sim, quem sabe você que está me assistindo agora eu não te visito, aguarde, irei te visitar, tá bom? Se você quiser, agora há um intercâmbio espiritual entre você e eu, como sacerdote, isso é no inconsciente, ou seja, você sonhou comigo visitando você, realmente, é o meu anjo ou alguma coisa me visitando, eu também sou visitado por outros pastores, sou visitado por pessoas importantes, a gente bate um papo, conversa, né? São intercâmbios espirituais, eu costumo visitar e receber visitas, né? Dormindo, por isso que, às vezes, o sacerdote acorda tão cansado, porque é um bocado de gente querendo conversar com a gente, aí, às vezes, através do zap não consegue, aí vem no sonho, né? É bom, é muito bom, então, se eu fui te visitar e falei umas coisas boas, mesmo que sem você se lembrar, mas você sabe no inconsciente, tá? O inconsciente não esquece nada, aquele sonho que você sonha e não lembra, está no seu inconsciente, e você, mesmo sem lembrar, ele faz efeito na sua vida, você não precisa saber qual é a composição química do remédio para que ele faça o efeito, o efeito é feito no momento que você toma, então, uma visita é como se fosse um remédio, você não sabe o que foi que aconteceu nessa visita, mas, tomou a visita, então, a visita vai fazer efeito, e eu fico muito contente que as pessoas sonhem comigo visitando elas, né? Porque eu também fico muito contente em receber a visita de um pastor que vem de vez em quando me visitar, né? Aí eu vou lá na igreja dele e dou uma oferta, né? Então, isso é como uma forma de, ou eu pego e oro o seto Pai Nosso no nome dele, abençoando ele, se ele vem me visitar, é porque algum intercâmbio espiritual há entre eu e ele, se eu te visito, é porque existe alguma ligação entre você e eu, tá? E essa ligação é boa, é boa, tá? Em nome de Jesus, os antigos chamavam de anjo, né? Diziam, meu anjo, outros antigos diziam, meu espírito, meu espírito se deu com o espírito de fulano, né? Mas o judeu chamava de anjo, meu anjo se deu com o anjo de fulano, né? E, às vezes, o anjo se apresenta a outras pessoas na forma do dono do anjo, que é o caso de Pedro, ok? Então, muito obrigado por me receber e eu espero visitar você mais vezes.